O ministro do Superior Tribunal de Justiça determina a soltura e impõe medidas cautelares para quatro investigados no âmbito da Operação Faroeste e outros dois vão seguir presos. Devido à conclusão da fase oitiva de testemunhas e do caráter subsidiário da prisão cautelar, o ministro Og Fernandes substituiu por outras medidas cautelares a prisão preventiva de quatro investigados na Operação Faroeste, que há por esquema de venda de decisões judiciais para o cometimento de atos de grilagem no oeste baiano. Entre as medidas cautelares estão o monitoramento por tornozeleira eletrônica, a proibição de acessar as dependências do Tribunal de Justiça baiano e o impedimento de contato com outros acusados, com servidores ou terceirizados do mesmo tribunal. Tiveram a prisão revogada. A desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, o advogado Márcio Duarte Miranda, o assessor do Tribunal baiano, Antônio Roque Neves e a empresária Geiciane Maturino dos Santos. Já com relação ao empresário Adailton Maturino dos Santos e ao juiz Sérgio Humberto Sampaio, o ministro Og Fernandes decidiu por manter as prisões preventivas decretadas, considerando que os investigados não cumprem os requisitos para o relaxamento da medida cautelar mais extrema. Ao determinar a soltura dos quatro investigados, o relator apontou que, além da finalização da oitiva das testemunhas, estão vigentes medidas como o afastamento cautelar das funções públicas dos agentes denunciados, o que diminui o risco à garantia da ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Com relação às prisões mantidas, o ministro lembrou que, no caso do empresário, há registrado nos autos provas de diversos registros de identidades falsas relacionadas ao investigado e a notícia de prisões anteriores indícios de um vultuoso patrimônio ainda não identificado completamente. Já no caso do juiz, o ministro apontou que, mesmo após a prisão, foram identificados indícios do pagamento de valores indevidos que seriam destinados ao magistrado, o que indica para o relator a possibilidade de continuidade das atividades delitivas.